Olá, eu sou a Patrícia do canal Truques e Artes da Pathy. Sejam bem-vindos! Hoje é dia de reciclagem. Vamos reciclar latinhas de alumínio e aprender a fazer um lindo porta-trecos. Se você gosta de corujinhas na sua decoração, você vai se apaixonar com essa ideia. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva! Curta os meus vídeos toda semana. Aqui você aprende artesanato fácil, para você vender, decorar sua casa e presentear seus amigos. E se já gostou da ideia de hoje, dê o seu like. E vamos começar agora mesmo o passo a passo da aula de hoje. Para o artesanato de hoje, vamos reciclar latinhas de alumínio. Essas latinhas de conserva que usamos no nosso dia a dia. Vocês podem fazer com qualquer latinha que vocês tiverem em casa, de qualquer tamanho. Neste caso, eu vou fazer meu porta-treco numa latinha de milho verde. Vamos pegar a nossa lata e retirar a tampa. Em seguida, com o auxílio de um alicate, vamos apertar estas dobras, que ficaram na parte de dentro. É apenas pegar um alicate e apertar. Em seguida, vamos precisar de um pedaço de feltro, no tamanho de 24 cm por 12 cm. Neste caso, eu estou usando o feltro lilás. Vocês podem também encapar a lata com qualquer outro material. Vocês podem usar papel, tecido, ou até mesmo EVA. E vamos precisar também de cola quente. Eu vou passar cola quente na lata. Vou posicionar o meu feltro. E vou envolver toda a latinha com este tecido. E se vocês também não tiverem nenhum tecido para encapar, vocês podem também, como opção, pintar a latinha. Também dá certo. Em seguida, com uma tesoura bastante afiada, vamos fazer alguns picotes na parte da sobra do feltro. Desta maneira, vai ficar mais fácil para que eu possa colocar esta parte virada para dentro. Eu vou passar cola e apenas colocar na parte de dentro. Vejam só, sem nenhuma complicação, minha latinha já está toda encapada. Vou reservá-la e vamos começar a fazer a nossa corujinha. Para as asas da corujinha, eu vou usar EVA com glitter. E vou, com a lata, posicionar e vou riscar um círculo. Ou seja, esse círculo é a medida da minha lata. E em seguida, eu vou recortar. Aqui está o meu círculo recortado, do tamanho do fundo da lata. Vou dobrar ao meio. E vou cortar a parte de cima. Desta maneira, eu terei duas asas da minha coruja. Vou pegar a latinha. E esta parte da emenda, eu vou deixar para o lado de trás. E vou montar o rosto da coruja na parte frontal. Então, eu vou pegar uma das partes e vou passar cola. Eu vou passar cola na parte reta. Para isso, eu vou usar cola quente. E vou colar de um dos lados. Olha só. A parte de volta vai ficar para a frente. Vou fazer isso com a outra parte. Observem como está ficando o nosso trabalho. E agora, vamos fazer a cara da corujinha. Para o bico da coruja, eu vou precisar de um quadrado no tamanho de três por três. E vou apenas fazer um triângulo. Olha só. Eu vou cortar de um lado e de outro. Muito simples. Feito isso, eu vou colar no centro da minha latinha. Para os pezinhos da coruja, vamos precisar de dois quadrados no tamanho de cinco por cinco centímetros cada um. E eu vou riscar deste modo. É apenas fazer três voltas e recortar. Não precisa de molde. Vocês pegam o quadratinho, faz este modelo e em seguida vocês cortam. Olha, tipo um pezinho. Feito o primeiro, vocês posicionam em cima da outra parte, risca e recorta do mesmo jeito. Vamos agora colar embaixo da latinha. Eu vou passar cola e vou colar de um lado e de outro. Se vocês quiserem forrar o fundo da lata, fiquem à vontade. Vocês podem colocar um EVA ou um feudo. Eu vou deixar dessa maneira, porque eu acho que não tem tanta necessidade. Mas fica a critério de vocês fazer um acabamento nesta parte do fundo. Para os olhinhos da coruja, vamos precisar de duas tampinhas. Pode ser tampinha de garrafa pet, de caixinhas de leite, pode ser branca ou de outras cores. Eu, no caso, eu tinha estas tampinhas de leite, que eu vou reaproveitá-las. Vamos reciclar. E vamos precisar também de olhinhos móveis. Estes olhinhos que compramos em loja de aviamentos. No caso, eu estou usando este um tamanho maior. Ele vai encaixar perfeitamente dentro da minha tampinha. Então, eu vou apenas colocar a cola e colar o olhinho. Olha só. Vou fazer isso nas duas tampinhas. Se você não tiver este material, vocês podem também colocar botões. Ou até mesmo fazer um olhinho com papel ou EVA e colocar aqui dentro. Vamos agora colar os olhos. Eu vou colar bem acima do bico. De um lado e de outro. Olha que graça que está ficando a nossa corujinha. Vamos fazer um acabamento melhor nesta parte de baixo, colando meia pérolas. Estes acabamentos dão um resultado muito bom em nossos trabalhos artesanais. Então, é só usar a criatividade, usar o que vocês têm em casa e mãos à obra. Vocês podem usar fitinhas, podem usar cinhaninha. Vejam só como faz a diferença. E aqui em cima também, como detalhe, eu vou colar uma florzinha. E fiz também em outras cores. Agora, é usar a criatividade e usar este porta-trego como vocês quiserem. Podemos colocar lápis, podemos colocar tesouras e enfeitar o nosso cantinho de arte. Tenho certeza que vocês e a criançada vão adorar. E agora, me diz, o que achou do nosso trabalhinho de hoje? Você gostou? Me diga aí nos comentários, o que você colocaria dentro deste porta-trego? E se você gosta de corujinhas assim como eu? Outra dica legal aqui no canal. Eu já ensinei vocês a fazerem este lindo marca-páginas ou marca-cadernos, reciclando CDs com feltro. Se você quer aprender comigo, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Você vai adorar a aula, tenho certeza! E se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, se inscreva no meu canal, curta os outros vídeos. E se prepare, breve estarei de volta com mais novidades pra vocês. Um grande beijo a todas, obrigada pela presença e bye bye!